O que você acha? Vai chegar alguma coisa ou não? O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que é isso? Vai chegar a sua casa O que você acha? A sua casa Até amanhã Hoje no dia Vamos lá. A fiseira está embaçando inteira essa bosta.